O Haki do Conquistador é uma forma de Haki que permite ao usuário exercer sua própria força de vontade sobre os outros. Esse tipo de Haki não pode ser alcançado por meio de treinamento e apenas uma em vários milhões de pessoas nasce com esta habilidade única. O Haki do Rei ou o Haki do Conquistador levanta muitas dúvidas e faz surgir diversas teorias sobre o seu real uso em combate. Porque contra pessoas de vontade fraca ele é uma arma de longa escala. Mas contra pessoas de vontade superior ou igual parece se tornar obsoleto. Como o Haki do Rei pode ser empregado em batalha? Para sabermos isso temos que nos aventurar pelos poderes daquele que pode ser o maior usuário de todos dentro da série The One Piece. Shanks, o Ruivo. Quer saber mais desses detalhes e porque o Ruivo é o maior usuário de Haki do Rei de toda a série The One Piece? Então você tem que falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo mais um vídeo de Shanks, o Ruivo. Rei Pelé do mundo do One Piece ou Canelas para os mais íntimos. E vamos nos aventurar no Haki do Rei. Como ele pode ser empregado em combate. O Oda já deu dicas dentro da série e eu acho que o Ruivo realmente é o maior usuário de todos. Assiste até o fim, esse vídeo está bem legal. Se você é novo no canal aproveita para se inscrever. Inscreva-se em Tama Galáctico, dispara o like. E agora com vocês todos os segredos do Haki do Rei de Shanks, o Ruivo. Vamos lá galera. O Haki do Conquistador concede ao usuário a capacidade de dominar a vontade dos outros. Ao contrário dos outros tipos de Haki, esse poder não pode ser aprendido. Ou se nasce com ele ou nunca irá despertá-lo em sua vida. Aqueles com vontades mais fortes podem resistir ou até mesmo ignorar todos os efeitos já mostrados do Haki do Rei. E a capacidade de afetar alguém depende do usuário do Haki ter mais força de vontade do que a pessoa contra o qual o Haki está sendo utilizado. Quanto maior a lacuna desse poder, mais facilmente a vítima sucumbirá. Esse é um ponto muito importante a se recordar hein galera. A engrenagem central de Luffy, por exemplo, da sua força de vontade que pode se elevar ao infinito. De acordo com o Silver Rayling, embora esse tipo de Haki não possa ser alcançado por meio de treinamentos. Ele pode ser treinado, ou seja, ele pode ser melhorado com o fortalecimento da vontade do usuário. Ou seja, se você o tem, você pode treinar e o deixar mais poderoso. Dentre as técnicas básicas, podemos começar com a intimidação. Onde o Haki do Rei pode ser usado para dominar temporariamente a psique de outras pessoas ou animais. Intimidando-os ao ponto de ficarem paralisadas de medo. Ou forzando-as a obedecer os comandos do usuário desse Haki por um curto período de tempo. Dependendo da vontade das vítimas, elas podem até mesmo sofrer um ataque de pânico somente ao presenciar essa aura. Esta técnica é muito útil para domar animais selvagens. E o Luffy é um grande usuário dessa habilidade básica. Já que ele usou diversas vezes para domar animais extremamente perigosos. Como um Kraken, um touro lutador e até mesmo toda a fauna lá da ilha Ruscana durante o seu treinamento. Muitos não ligaram os pontos, mas isto foi visto pela primeira vez quando Shanks intimidou o Rei do Mar. Que tentou comer o Luffy, aquele que tomou o seu braço. O Ruivo utilizou a intimidação. Já a incapacitação é visualmente a habilidade mais bonita do Haki do Rei. Ela permite ao usuário liberar a sua própria força de vontade na forma de uma forte explosão. Permitindo que a pessoa incapacite outros inimigos. Em vez de apenas intimidar ou subjugar os outros. Essas explosões de Haki são tão poderosas que simplesmente deixam os que tem uma vontade fraca inconscientes e espumando pela boca. Enquanto usuários mais inexperientes e ficam restritos a meramente dominar a vontade de um indivíduo. Ou nocautear cegamente todas as pessoas de vontade fraca que estão ao seu redor. Isso inclui até mesmo aliados. Aqueles com mais experiência podem escolher indivíduos de vontade fraca. Em um grande grupo e derrubá-los sem afetar os outros. Vimos isto com o Rei lá no salão de leilões da ilha de Shabode. Essa habilidade do Haki do Rei é ótima para diminuir multidões e exércitos. Pois permite que o usuário evite ter que lutar com pessoas que são mais fracas do que ele. Terminando uma luta antes mesmo de começar. Essa habilidade ainda pode ser utilizada mesmo quando o usuário está inconsciente. Isso é fantástico. Foi mostrado quando o Luffy ainda conseguia derrubar alguns dos piratas das feras. Depois de ser derrotado para a Kaidu. Guardem bem essa ifa porque ela é muito importante. E vai nos dizer muito mais das reais habilidades inclusive de Shanks. Vale um adendo que muitos se questionam. Por que quando o Luffy chega a ele não sai utilizando o Haki do Rei para derrubar esses exércitos. Dessas pessoas porque o Haki existe um limite de uso. Quanto mais Luffy utiliza mais fraco ele fica. E menos poder ele vai ter para lutar contra o chefão. Já a terceira habilidade é a pressão. Que é um movimento um pouco mais raro. Usuários com nível extremamente alto de domínio sobre o Haki do Rei. Podem utilizá-lo para exercer sua vontade sobre objetos. Resultando até mesmo na quebra dos mesmos. Esse uso do Haki do Conquistador foi visto quando Shanks foi capaz de quebrar a madeira do navio do Barba Branca. O Mob Dick. Que é um navio que já resistiu a condições de navegação incrivelmente difíceis dentro do novo mundo. Desde a era de Gold Roger. Quando dois usuários incrivelmente fortes do Haki do Conquistador se chocam. A pressão gerada é tão poderosa que pode dividir o céu acima desses dois. Isto foi exibido em apenas duas ocasiões até agora. A primeira vez foi durante o confronto claro de Shanks. O ruivo contra Eduard Newgate e o Barba Branca. E novamente durante o confronto atual entre Big Mom e Kaido. Algo semelhante acabou acontecendo quando Katakuri e Luffy colidiram no mundo dos espelhos. Produzindo uma verdadeira onda de choque e dividindo todos os seus arredores. Vale colocar uma cena em questão que é importante e pode nos mostrar o nível supremo desta habilidade. No capítulo 966 tivemos Roger vs Barba Branca. E quando esses dois monstros foram lutar. Tivemos essa cena fantástica que todo mundo já conhece. Acontece muita coisa nesse ponto aqui galera. Ambos imbuem suas lâminas com Haki de armamento. E utilizam Ryu-Oh para atacar. O poder é tão absurdo que as lâminas não se tocam. Só que esta cena é bem idêntica a Luffy vs Doflamingue. Aquele confronto de Haki do rei que aconteceu em Dressrosa. Que também envolvia Haki do armamento na jogada. Claro que Luffy aqui fez algo em uma escala mínima. Roger e Barba Branca. Se você reler esta parte vai ver tripulantes literalmente voando pela ilha. E não só eles sendo arrastados. Os mares se tornaram turbulentos. E o Bob Dick chega a balançar perigosamente. E a parte mais épica de todas. O céu não se divide nesse choque. Eles literalmente obliteram qualquer nuvem que estava no raio de alcance da ilha. A pressão é tão forte nesse nível. Que eu duvido que um pirata mediano. Mesmo que resistindo a intimidação. Consiga sequer chegar perto de um monstro do nível desses dois. Mas vamos lá. Tem algumas passagens muito boas sobre o Haki do rei. Segundo Trebol, Andrés Rosa. Esse Haki é a prova que o indivíduo possui todas as qualidades para ser um rei. Um candidato eleito pelo céu. E olha só que interessante galera. Também é um prato cheio aqui para quem gosta das teorias. E quer ligar talvez Shanks ou Barba Negra. Alguma linhagem familiar como o do Zeebeck por exemplo. Foi sugerido diversas vezes que esse Haki é baseado sim na sua linhagem. O vice-almirante Doberman. Que foi um dos responsáveis pelo Buster Cow lá da ilha de Ohara. Por exemplo nos diz algo bem curioso. Ele diz que Luffy possuir o Haki do Conquistador faz total sentido. Já que ele é filho de Monkey D. Dragon. O líder do exército revolucionário. E não só isso também nos é mostrado que portugas de ex. Filho do rei dos piratas Gold Roger. Também tinha este Haki como o seu pai. Inclusive era um prodígio despertando muito cedo. Charlotte Katakuri o filho mais forte de Big Bon. Também mostra possuir esse tipo de Haki. Assim como a sua mãe. Agora vamos falar realmente de quem porta. Shanks do Ruivo. Notem como esse personagem é complexo. Não pela sua aura ou feitos. Mas pela sombra de Mihawk que duelava com ele. Uma vez eu recebi um questionamento muito interessante. Se Mihawk é o espadachim mais forte do mundo. Significa que ele querendo ou não superou o Ruivo no uso da espada. Porque como Shanks pode não ser um espadachim completo. Se ele só tem um braço para lutar. Faz total sentido esse tipo de questionamento. Mas para ser sincero galera. Eu creio que Mihawk só tenha esse título. Porque o Shanks não liga para ele. Nem mesmo ser rei dos piratas. Nunca o vimos falar. Os duelos dos dois. Eu creio que sempre foi um duelo sem qualquer outro tipo de artifício. Apenas espadas. Um duelo de dois cavaleiros. Não é como Zoro versus Kaido. Onde o dragão tem um leque de possibilidades. Transformações e poderes. Eram apenas dois homens e duas espadas. Esses duelos lendários ecoavam por todos os mares. Dentro disso fica o questionamento. Nunca ficamos sabendo quem ganhou. Ou quem perdeu. Ou se tivemos somente empates. Sendo sincero. Shanks é forte desde criança. Bug nos diz isso. Eu acho que Mihawk via Shanks. Como Zoro vê hoje os olhos de Falcão. Mihawk treinou tanto para superar o Ruivo. E quando ele realmente achou que alcançou esse poder. E foi duelar. Shanks perdeu o seu braço. Mihawk entendeu que se ele derrotasse o Ruivo agora. Ganharia de um homem com apenas um braço. E se ele perdesse. Seria por ter aliviado justamente por conta disso. Então Shanks nunca ligou para esse título. E digo mais. O Ruivo nunca lutou com todos os seus poderes. Seria como Luffy lutar contra a Garpe. Sem utilizar as suas engrenagens. Somente no soco. Mas vale a observação aqui. Que Yoda disse. Que Shanks perder o seu braço. Não diminuiu em nada. A questão do nível do seu poder. Ou seja. Mihawk não se interessava por ele. Porque provavelmente. Shanks teria que compensar a falta do seu braço. Com outra coisa. Provavelmente o seu Haki do Rei. Eu realmente acredito. Que o poder supremo do Ruivo. Se concentra apenas no uso do Haki. Combinado com suas habilidades. Shanks provavelmente treinou seu Haki. A um nível que é quase como um deus. Eu falo de todos os três Hakis. Shanks a exemplo. Parece saber de coisas que vão acontecer no futuro. Quem garante que seu Haki de observação. Não seja tão poderoso. Que ele é capaz de ver eventos no futuro. Assim como a Madame Charm. Mas isso fica para um outro vídeo. Vamos falar aqui do Haki do Rei. Que é o seu maior trunfo. Notem a diferença de Luffy e Shanks. Utilizando esse poder. Luffy se concentra para criar uma explosão. Já Shanks. Parece ter uma aura que é quase que permanente. Apenas andando em navios. Como o do Barba Branca. A madeira começou a rachar. E quebrar. E as pessoas começaram a desmaiar. Josu Diamante nos diz que se não estiver preparado. É impossível ficar de pé na frente dele. Shanks tem uma aura inerente presente no seu personagem. E ele pode controlar a níveis incríveis. Shanks é provavelmente a pessoa mais forte. Sim quando se trata no uso de Haki. A sua posição como Yonko. É definitivamente reivindicada por isso. E uma das coisas mais incríveis mostradas atualmente envolvendo ele. Aconteceu no capítulo 1001. Kaido nota que Luffy está se aproximando das únicas pessoas que podem lutar de igual com ele. E Shanks se encontra no centro. Não é nenhum espanto Shanks aparecer ao lado de Roger, Barba Branca ou mesmo Roxie Zibak. Mas levanta a questão de como Shanks pode enfrentar um monstro como Kaido. A criatura mais forte do mundo. Dois pontos importantes a serem colocados. É que a espada de Shanks nomeada Grifon. Surgiu meramente como algo visual. Pois o Oda disse que não sabia como Shanks lutaria no futuro. Quando iniciou a série One Piece. Mesmo aquela intimidação que ele utilizou contra o Rei do Mar. Surgiu de algo meramente estético. Porque a concepção do Haki do Rei não existia nesse período. Mas o tempo passou e o que o Oda veio fazendo nas entrelinhas. Colocou Shanks em duelos incríveis contra o maior espadachim do mundo. Mostrando que sim, ele é um monstro também com a sua espada. E em um SBS ele disse que Shanks poderia ter nocauteado todos os 100 mil piratas e homens peixes. Que se opunham aos chapéus de palha durante o arco da Ilha dos Tritões com o seu Haki do Rei. Luffy conseguiu subjulgar 50 mil. Notem que em 100 mil era a quantidade total que tinha ali. E não o limite do ruivo. Se tivesse uma quantidade maior que isso. Shanks com toda certeza ainda os derrubaria em sua totalidade. Então pensando em como Shanks sem um braço. Poderia utilizar o seu Haki a tal ponto que Kaido a criatura mais forte do mundo. O respeito a nível de colocar do lado do Rei dos Piratas. O de Barba Branca. Me vê a lembrança de Roger e Versus Barba Branca. E claro as fusões de Haki de armamento possíveis ali. Vale notar que usamos o nome Haki apenas para indicar um poder. Mas existe algo incrível por trás desse nome. A palavra Haki é composta pelos ideogramas Há de supremacia e Ki de aura, espírito. Energia que pode ser traduzido literalmente como empolgação, entusiasmo ou claro ambição. E não só isso. Em todos os três tipos de Haki que conhecemos temos a palavra cor inserida. Um exemplo é que em tradução livre Haki do Rei na verdade se chama ambição na cor do conquistador. Ou a cor do Rei Supremo exatamente. Isso se repete nos outros dois Hakis. A cor da visão e a cor do armamento. E acredito que o motivo pelo qual é chamado de cores tem a ver claro com algo que ainda não vimos. Ou mesmo quem sabe já presenciamos e só não foi explicado por Oda. Quando Roger e Barba Branca colidiram eles misturaram as cores dos seus Hakis e criaram algo completamente novo e devastador. Como o Haki é um espectro de cores as cores do Haki podem potencialmente ser misturadas para se criar novas variações. E faz total sentido se você considerar que já existem subdivisões dentro dos Hakis. Só no Haki do conquistador mesmo temos três variações de tonalidades de cor. Parece que o nível mais alto de controle do Haki do conquistador permite que o usuário utilize ele como uma espécie de aura muito parecida com o Haki do armamento. Ou talvez possa envolver uma combinação dos dois tipos de Haki. Uma combinação de cores. Eu diria até que o segredo por trás do poder e reputação de Shanks ou Ruiv é principalmente sim esta combinação de cores que ele consegue fazer. Ele não é um monstro como Big Mom ou Kaido ou mesmo Barba Branca. Mas ele tem a maior ambição dentre todos. O maior Haki e creio que o conquistador dele é tão forte que ele pode chegar ao ponto de nerfar o Haki de outros usuários. Mesmo os muito fortes como os Yonko ou o Mihawk. Quem sabe é o ponto de atrapalhar até mesmo o uso de Akumas no Mi. E vale notar que eu nem mesmo estou falando de um nível avançado do Haki do conquistador. Shanks não é tão forte quanto esses monstros na questão de força bruta. Por isso que ele não é o espadachim, o homem ou a criatura mais forte do mundo. Mas ele poderia derrotá-los por conta do que ele consegue fazer. Eles não são tão fortes se Shanks estiver por perto. É dito que a tripulação do Ruivo é a mais equilibrada e perigosa. Pensem nos riscos de vacilar a sua força de vontade por conta do Haki do Ruivo e abrir uma brecha para o seu trio monstro atacar. Então creio que o Shanks é o maior usuário de Haki pelo fato sim dele conseguir misturar as cores da sua ambição a níveis supremos ao ponto de fragilizar a vontade de qualquer pirata ou marinheiro. Se querem o motivo de por que Sengoku acatou o pedido de Shanks lá em Marineford, creio que seja pelo simples motivo do Ruivo conseguir colocar todos que estavam naquele campo de batalha em risco utilizando a sua aula. E é isso galera, temos outros vídeos para explorar. Eu queria falar depois sobre o uso avançado do Haki do Rei mesmo. Mas essa combinação de cores é algo que o Oda sutilmente vem colocando. Essa cena do Roger e do Barba Branca reforça bem isso. E ele pode expandir quando for colocar o Ruivo em ação mostrando toda essa combinação de novos poderes. Imaginem a exemplo Haki do Rei com Haki de observação você conseguindo olhar dentro da mente dos seus inimigos e antecipar golpes. É só um exemplo, não existe na série isso, mas fica aí a dúvida se realmente podem ser combinados nesses níveis. E é por isso que o Ruivo é o maior usuário. Será que ele vê no futuro? Fica para outro vídeo. Se você gostou desse vídeo galera, deixa o like. Até os próximos, valeu por assistirem, fui!